O Dinheiro Público, ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho? Não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do Dinheiro Público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do Dinheiro Público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do Dinheiro Público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do Dinheiro Público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do Dinheiro Público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do Dinheiro Público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do Dinheiro Público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia, nunca mais faltou remédio no postinho. Faça como a Dona Rita. Denuncie a má aplicação do Dinheiro Público. Ligue para 0800-644-5800. Esse é o Pedrinho. Ele não está indo à aula porque sua escola fechou. Sua mãe denunciou a situação à ouvidoria do Tribunal de Contas. Após investigar, o TCE descobriu que a verba para a reforma da escola tinha sido desviada. Depois da denúncia, a escola foi reformada. E o Pedrinho? Não perde mais aula. Denuncie a má aplicação do Dinheiro Público. Ligue para 0800-644-5800. Tribunal de Contas do Tocantins. Com você, cuidando do que é nosso. Essa é Dona Rita. Este é o postinho de saúde onde ela recebia seu remédio para diabetes. Até começar a faltar. Dona Rita resolveu denunciar na ouvidoria do Tribunal de Contas. O Tribunal investigou e descobriu que a verba para o remédio tinha sido desviada. Depois da denúncia... ...34 sessão ordinária da Primeira Câmara. Com a presença dos conselheiros Dói de Miranda Coutinho. O conselheiro Severiano deve estar chegando. Mas enquanto ele não chega, o conselheiro Jesus fica convocado. Jesus. Também registramos a presença da doutora Raquel Medeiros Sá de Almeida, representante do Ministério Público. Senhores conselheiros, senhora procuradora, algum expediente, comunicação, indicação, requerimento? Eu, pela ordem aí, eu vou, com a permissão dos pares, eu vou retirar o segundo processo, 44-68-2016. Tirar de pauta. Senhora secretária, a ata da 33ª sessão ordinária da Primeira Câmara, realizada em 17 de outubro do corrente ano, foi disponibilizada as relatorias de acordo com as normas dessa casa? Sim. Então, eu a coloco em discussão, em votação. Como vota o conselheiro Dói? Pela aprovação. Também pela aprovação, conselheiro Jesus? Pela aprovação. Senhora secretária, para a leitura do texto do livro. Provérbios, capítulo 10. Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão. Tesouros injustos não trazem proveito, mas a justiça livra da morte. Javé não deixa que o justo passe fome, porém reprime a ambição dos injustos. As bênçãos descem sobre a cabeça dos justos, mas a cabeça dos injustos esconde violência. Quem se comporta com integridade vive em segurança. Quem segue caminho torto acaba desmascarado. Assim diz a palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, vamos. Vamos à pauta. Processos a serem relatados. Pela terceira relatoria. O primeiro processo é o processo 5259-2016. Tratos presentes altos. Tratos presentes... Tratos presentes altos de prestação de contas consolidados do município de Jaú do Tocantins, relativo do exercício de 2015, sobre a responsabilidade do senhor Onás Moreira Costa. É... Vou disponibilizar. Se não lembrar, eu não... Se não lembrar, eu não lembro. Obrigado. Eu falo manifestando pela rejeição, o Ministério Público também pela rejeição e o voto, senhores conselheiros, ele acompanha as duas casas. Ele foi revel, aliás, o processo tramitou como revel. Depois de publicado, ele protocolou aqui no tribunal e, com base no artigo 219 do Regimento Interno, nós analisamos, como não trouxeram nada de novo que pudesse clarear as irregularidades, eu fui preparado o voto e acompanhado as duas casas pela rejeição. Falas iguais colocam em discussão os autos. Em votação, como vota a conselheira Dózio? Com o relator. Com o conselheiro Severiano. Com o relator. Segundo foi o que eu retirei de pauta. O terceiro é o processo 16-09-2015. Versos presentes ao seu prestação de contas de ordenador de despesas da Fundação Universidade do Tocantins, Unitins, relativos ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do senhor Joabia Divino Maceiro, gestor à época. Não houve auditoria nesse período do tribunal. A gente analisou só em cima da prestação de contas mesmo, dos papéis. O curso especial de auditores, ele conclui sua fala no sentido de julgar regular com ressalvas. O Ministério Público também pela regularidade com ressalvas e o voto, ele acompanha as duas casas pela regularidade com ressalvas. Falas iguais e colocou em discussão os autos. Em votação. Como voto, conselheira Dózio? Com o relator. Conselheiro Severiano? Com o relator. Aprovado conforme o voto. Seguindo, é o quarto e o último, é o processo 22-05-2015. Versos presentes ao seu prestação de contas de ordenador de despesas de responsabilidade da senhora Maria José Santos Sonseca Barbosa, gestora da Fundação Cultural Esportiva, Educacional e Ambiental de Formoso do Araguaia, relativo ao exercício de 2014. O curso especial de auditores, ele conclui sua fala no sentido de julgar regular com ressalvas. O Ministério Público pela irregularidade. E o voto, ele acompanha o Ministério Público. Ela foi revel e as falhas apontadas no relatório de auditoria, elas permaneceram. Então, por esse motivo, eu acompanho a auditoria pela irregularidade. Coloco em discussão os autos. Em votação. Como vota, conselheira Dózio? Com o relator. Conselheiro Severiano? Com o relator. Aprovado conforme o voto. Seguindo a pauta, o processo a ser relatado pela conselheira Dózio Miranda Coutinho. Processo 5.249.2016. É uma prestação de contas consolidada em 2015, Prefeitura Municipal de Cariri. É um pedido vista, não é? Isso. Eu retorno, então, à primeira Câmara, esses autos em que eu pedi vistas, relatados pela conselheira José Wagner. O relator proferiu o voto no sentido de rejeitar, emitir parecer prévio pela rejeição. Haja vista. Repasse ao legislativo referente ao duodécimo em percentual de 7,81%, ficando acima do limite máximo. E o cancelamento de restos a pagar processados no valor de R$ 16.472,98. Com relação ao descumprimento no repasse, verifiquei com essas vias que houve um equívoco no relatório da análise da prestação de contas nº 59-2017, 17, ao considerar o repasse do legislativo no montante de R$ 786.827,78, o que representaria 7,81% da receita base de cálculo, que era de R$ 10.079.000 e tanto. Haja vista que o valor efetivamente repassado foi de R$ 705.323,78, que atinge 6,99% da receita. Eu explico aqui o que ocorreu, que ela recebeu esses R$ 705.000, empenhado no montante de R$ 622.007,01, perfazendo uma economia de R$ 83.316,77, restando um saldo duodicial a devolver ao executivo de R$ 81.504,00, e cumprimento a resolução R$ 306.00, de 2012. Na prestação de contas, o ordenador de despesas do Poder Executivo, o valor de R$ 705.323,78, foi contabilizado na conta contábil, que compreende o valor do repasse financeiro concedido para outra finalidade e com recurso livre, transferência ou repasse ordinário. E o valor de R$ 81.504,00, na conta contábil, que registra o valor dos recursos recebidos decorrentes de transferências financeiras entre órgãos da administração direta e indireta com recursos livres. Câmara Municipal, fato esse que possibilitou a emissão correta do demonstrativo do repasse legislativo. Porém, na prestação de contas consolidadas, a oitava remessa, os valores de R$ 705.323,78 e R$ 81.504,00, foram registrados na conta contábil referente ao duodécimo da Câmara cumulativamente concluído. Portanto, que não houve repasso a maior, apenas de erro na consolidação da prestação de contas. No Tocan, então, o cancelamento de restos a pagar, no valor de R$ 16.472,98, isso representa 0,0012% do valor da receita gerida, de quase R$ 13 milhões. Por isso, eu manifesto-me pelo conjunto da gestão, pela conversão desse fato, que é isolado e ressalva nas contas. Considerando isso, e ainda que houve uma aplicação de 28,69% na educação, 66,97% no Fundeb, 16,71% na saúde, e um superávit financeiro de mais de R$ 500 mil, eu voto para se emitir parecer prévio pela aprovação das contas. É o voto, senhor presidente. Eu vou colocar em discussão e já falando que, conforme o achado aí pela nova conselheira, esse erro de lançamento aí do SICAP, eu vou refluir do meu voto e vou acompanhar o voto da relatora. Na realidade, ele recebeu R$ 705 mil. Ele recebeu 6,99%. Não, eu digo assim, ele recebeu R$ 705 mil mais R$ 80 mil. Não, foi colocado erroneamente assim. Ah, como se fosse, quando se tivesse sido repassado na Câmara. Recebido e não foi. Isso ficou claro daí no nosso, na avaliação aqui. É problema no SICAP? É, no SICAP. Foi na nossa avaliação, isso. É? E teve defesa oral dele apontando... Não, não, nós fomos só verificando aqui. Pediu vista? Teve uma... Teve, teve, teve. Colocava isso com a sustentação oral. Depois da sustentação oral, pediu vista. E foi constatado, então, que foi um mero engano. Aham, um equívoco. Uma falha. Aqui no nosso emissão de relatório. E o cancelamento de restos a pagar... Eu entendi sendo ínfimo. 0,0012% do valor gerido, R$ 16 mil e poucos reais. Na realidade, ele foi levado no conjunto, né? É, no conjunto. Agora, isoladamente, não dá para... E já essa semana, nós, num processo, nós alcançamos essa mesma falha no SICAP. Então, presidente, eu também vou refluir do posicionamento do Ministério Público para aprovar nos termos do voto do conselheiro. Certo. Fiquei a estrada a fala ministerial e eu coloquei em discussão e votação. Conselheiro Severiano. Com o relator, senhor presidente. É, já votei também com o relator, então... Isso. Então, vamos seguindo o processo a serem relatados pelo conselheiro Severiano, José Gossander de Aguiel. Processo 5095-2016, prestação de contas consolidada em 2015, Prefeitura Municipal de Barro-Holândia. A auditoria é pela emissão de parecer pela rejeição, o Ministério Público também. A primeira ocorrência é um déficit de execução orçamentária, um valor de R$ 161.176,50. Já está disponibilizado o voto, senhoras e senhores, em desacordo com a LRF. O segundo é um déficit financeiro no valor de R$ 14.813. Embora a existência do déficit orçamentário financeiro possui baixa expressividade em relação ao total das receitas geridas no período, 1,35 e 0,12, respectivamente, verifica-se que os valores apresentados não representam com fidedignidade as despesas e obrigações ocorridas no exercício de 2015. E esta conta é de 2015. As mencionadas obrigações deveriam, por determinação legal, ter sido empenhadas em 2015 em seus saldos inscritos em reza pagar processados. Portanto, os déficit orçamentários em suficiência financeira ocorridas no exercício são superiores ao apresentado na prestação de contas. Portanto, não há colhas justificativas. Na terceira ocorrência, constata-se que o registro contável das contas de contribuição patronal doente devidas ao RGPS, atingiu o percentual de 11,82% dos vencimentos. Percebe-se que o município de Barrolândia tem reiteradamente registrado a menor as obrigações previdenciárias do RGPS, por parte patronal, conforme se constata nos exercícios. 2013, 11,26. 2014, 10,11. 2015, 11,82. E 2016, 9,80. Situação que explica a necessidade do município realizar parcelamentos de obrigações previdenciárias junto à Receita Federal, conforme relatado pelo gestor em sua defesa. Os parcelamentos realizados junto à Receita Federal, ante a ausência de responsabilidade dos administradores na gestão financeira, acabam por comprometer o equilíbrio financeiro do município, em razão do endividamento a longo prazo, além de destinar parte dos escassos recursos públicos para o pagamento de juros e encargos que incidem nos parcelamentos. Importante mencionar que esta cor de contas, por meio de parecer 50 de 2015, recomendou ao município de Barrolândia que efetuasse o recolhimento dos encargos previdenciários em conformidade com a Lei nº 8.212. Portanto, meu voto, seguindo o entendimento da Auditoria e do Ministério Público, também é pela rejeição das contas, senhores. Falas iguais, né, conselheiro? Coloco em discussão os autos. Em votação, como vota o conselheiro Dóris? Com o relator. Com o relator, aprovado conforme o voto. Seguindo é o processo 37.6.2016, prestação de contas de ordenador 2015, unidade supervisionada de Palmas. Auditoria pela irregularidade, Ministério Público regular com ressalvas. E eu também sigo o entendimento da Auditoria julgar regulares com ressalvas, uma vez que essa entidade, a unidade supervisionada de Palmas, ela não tem o finto de recolher recursos, mas, sim, ela recebe do ente superior da Secretaria de Finanças. Então, eu entendo que a irregularidade, ela pode ser plenamente ressalvadas e, então, portanto, é o meu entendimento. Seguindo o entendimento do Ministério Público. Falas iguais, coloco em discussão os autos. Em votação, como vota o conselheiro Dóris? Com o relator. Com o relator, aprovado conforme o voto. Seguindo é o processo 10.09.3.2014, é uma tomada de conta especial, feita pela Controladoria Geral do Estado, tem como vinculante a Secretaria da Infraestrutura. É uma TCE instaurada por portaria da CEINFRA, número 158, em 12 de oito de 2014, para analisar as irregularidades na utilização dos recursos do convênio 039-2006, que foi firmada em 6 de junho de 2006. Portanto, a tomada de contas, ela é antes dos 10, passados os 10 anos. Para liberação de recursos para a Prefeitura de Lizardas, representada pelo senhor José Alvino de Araújo Souza, prefeito à época, cujo objeto é a ampliação de rede elétrica, iluminação pública, pavimentação urbana e construção de quadros, disposta no valor de R$ 198 mil. A auditoria pela irregularidade, computação de débito, o Ministério Público irregular com computação de débito e aplicação de multa. O estudo é elaborado pela comissão de TCE, materializado no relatório de tomada de contas, oriundo da Secretaria da Infraestrutura, conclui pelo dano ao erário, com um montão de R$ 208 mil atualizado em 30 de 10 de 2014, sendo R$ 80 mil no valor original do dano, demonstrado como responsável do senhor José Alvino, gestor de 2005 a 2006, tendo em vista que o recurso é passado na execução das obras pactuadas pelo termo de convênio. O convênio foi assinado em 2006, com prazo de 150 dias, a contada a data de assinatura, assim com o vencimento previsto em 2 de 11 de 2006, no valor de R$ 198 mil, a serem liberados em três parcelas. Constata-se que foi prorrogado o prazo de vigência do convênio por 11 vezes, perdurando assim a sua execução até 29 de 4 de 2011. Portanto, senhores, sem maiores delongas, eu entendo, assim como a auditoria do Ministério Público, por considerar irregular a tomada de contas, o objeto de tomada de contas especial, com multa ao senhor Alvino e também imputação de débito, multa no valor de 5%, do débito do valor de R$ 80 mil atualizado e também uma multa de R$ 2.037, correspondente a 6% do referido no capítulo 159 do Regimento Interno, em decorrência da não comprovação de aplicação do saldo do convênio referente à primeira parcela e ainda a execução da obra pactuada e demais providências de prazo, senhor presidente. Entre elas, mandar para o Ministério Público. A senhora procuradora... Não está... Está igual, né? Não está igual? Não, está. Eu queria saber. A senhora queria colocar algo... Não. Coloco em discussão os autos. Em votação. Como vota a conselheira Dores? Com o relator. Conselheira, aliás, com o relator. Então, são propostas e decisões aqui. Primeiro, trazido pelo Conselheiro de Substituto, Zé Ribeiro da Conceição. É... O processo... Você está impedindo. É? Você está impedindo. É, mas é no do Orlando. Mas aí você tem que... Então, no do Orlando, aí eu vou... Aí eu tenho... Adoro esse grande presidente. E você... Não vou lá falar agora, não? Não, o Zé Ribeiro. Ah, eu pensei que... Ah, tá. É, processo 9104-2016. Você pode anunciar. Senhor presidente, eu solicito a vossa celeste que seja colocado o 9104-2016 e o 14238-2016. Ambos é do mesmo concurso, sétimo concurso de talismã. Então, o primeiro processo está trazendo para registro a vaga de motorista e o segundo processo trazendo para registro a vaga de vigia. Então, a auditoria e o Ministério Público, nos dois processos, manifestaram pela legalidade. E o nosso... A nossa proposta de decisão também é no sentido de considerar legais e os devidos registros das duas vagas existentes nos dois processos ora anunciados. O edital já foi considerado legal por esta casa, conforme a resolução 340-2016. Os dois processos é equivalente ao mesmo concurso, sétimo concurso de talismã. Certo. Falas iguais, coloco em discussão os autos. Em votação. Somente duas vagas. Como vota a conselheira Doris? Com relator. Conselheiro Severiano? Com relator. Com relator aprovado conforme o voto. E o último processo do conselheiro substituto Zé Ribeiro é o 10.442-2016. De forma anunciada, esse é da Unirg, é um cargo de professor, só um cargo de professor, onde a auditoria e o Ministério Público estão considerando legal e os devidos registros. E a nossa proposta de decisão também é no mesmo sentido, considerar legal e registrando nesta casa para surtir os efeitos da legislação sobre o assunto. É a nossa proposta de decisão, sr. Falas iguais, coloco em discussão os autos. Em votação. Como vota a conselheira Doris? Com relator. Conselheiro Severiano? Com relator. Com relator aprovado conforme o voto. Proposta de decisões trazidas pelo conselheiro substituto de Azul Luiz de Assunção. Processo 9690-2016. Aposentadoria, Tribunal de Justiça do Estado. Sr. Presidente, Permissão para relatar o processo 9690-2016, juntamente com o 12.719-2016 e 14.101-2016, por se tratarem de mesmo assunto. Pois é. Então, o processo, como anunciado, refere-se a nada a concessão de benefícios de aposentadoria dos servidores pertencentes ao Tribunal de Justiça do Tocantins, expedidos pelo IGPREV e encaminhados a esta coxa para fim de apreciação da legalidade e registro de respectivos atos. Os três processos, a divisão de fiscalização de atos, a conselheia substituto do Instituto Manílio Luiz Peremenes e o Procurador-Geral de Contas, Zaylon Miranda Lávez, manifestaram-se pela legalidade e o consequente registro dos respectivos atos. E, analisando os atos, verificamos que os respectivos processos e análises encontram-se revestidos de legalidade, pois estão amparados no artigo 40 da Constituição Federal. Diante do fato, apresenta a proposta de decisão, no sentido de que esse Tribunal de Contas adote as seguintes providências. Quais serão legais os atos emanados pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado de Tocantins, que concedeu aposentadoria aos servidores e integrantes do quadro pessoal efetivo do Tribunal de Justiça, constante dos processos anteriormente citados. julgue legal a despesa decorrente dos atos concessivos e determina a primeira Câmara que dê ciência da decisão aos responsáveis por meio de processos, por meio processual adequado e demais determinações de praxe. É com proposta de decisão que eu apresento aos senhores. Certo. Falas iguais, coloco em discussão os autos. Em votação, como voto do conselheiro Adórios? Como relator. Conselheiro Severiano? Como relator. Com relator aprovado conforme o voto. Seguindo é o processo 4384-2015, é um processo seletivo público, Prefeitura Municipal de Miranorte. Então, os autos referem-se ao primeiro processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de nível superior para a atuação na assistência social do município de Miranorte. Miranorte, para os cargos assistente social, 3 vagas, pedagogo 2 vagas e psicólogo 2 vagas. Corso especial de auditores manifestou pela legalidade dos contratos temporários e devido registro. O Ministério Público também, pela legalidade, dado o processo seletivo. Quero só informar aos senhores que esses contratos já não mais estão em vigência. E, então, analisando os autos, depois de várias tentativas de se conseguir a parte de documentos, verificamos que a instituição normativa número 2, 2 de 2006 e 12 de 2008, que trata de registro dos atos de pessoal, foi revogada pela instituição normativa número 3, 2 de 2016, dispondo sobre o envio e o recebimento eletrônico dos dados e documentos, bem como os procedimentos para a apreciação da legalidade, registro, fiscalização e controle dos atos de pessoal pelo TCR. Na atual conjuntura normativa, não há previsibilidade para que o Tribunal de Contas proceda o registro de contratos de pessoal temporário, que, conforme especificado na IN3 de 2016, diz que a fiscalização e o controle dos atos relativos a processos seletivos públicos, admissões de servidores comissionados e contratados temporariamente, bem como as foras de pagamento, far-se-ão mediante instrumento específico de fiscalização, sendo que os respectivos dados devem ser enviados nos termos do artigo 3º da instituição normativa. Diante do exposto, não acompanho o entendimento exarado pela Conselheira Substituto e pelo Procurador de Contas, manifestando para que essa Igreja Corte de Contas decida no sentido de devolver os atos à origem, determinando aos responsáveis que adequam o envio dos atos de pessoal eletronicamente, via SKP, conforme a preceitua a Ição Normativa nº 3, 2016, publicado no boletim oficial do Tribunal de Contas, boletim nº 1.756, unido no site desse tribunal, e recomendações e determinações de prazo. O presidente é como proposta que ora apresento. Conselheiro, eu não entendi esses atos de 2015 e a nova norma de 2016. 2016. A senhora está devolvendo os atos para que eles remetam esses dados através, sob a vigência, nos termos da nova norma, não é isso? Eu retorno os atos porque com a vigência da nova norma não tem sentido mais a gente propor uma determinação de registro. E, além do mais... Mas não vai registrar o tempo horário? Não, porque a Ição Normativa nº 3 não estabelece a necessidade de registro. Ah, então não vai obedecer a Constituição nesse sentido. Isso. Porque a Constituição manda registrar, temporário e efetivo. Pois a Instituição é a gente que vai verificar isso através de auditoria. Ah, tá. Vai fiscalizar, mas vai registrar, né? Isso. Registrar. Vai registrar. Então, não atender o fim da norma, né? Da Constituição Federal, que a finalidade é o registro. A norma diz que a fiscalização... Apreciar a legalidade para fins de registro, excetuando apenas cargo em comissão. Então. Pois é, mas temporário não é em comissão. Não, mas não registra. Mas é temporário. É a mesma característica de cargo em comissão. Não. É temporário. Não. O texto é bem claro. Que temporário não registra. Também não registra. Inclusive, está recomendando que seja verificado. Para fins de registro. Para fins de registro. Mas eu acho que temporário não é registro. É textual, excetuando apenas cargo comissionado. Não é textual da auditoria. A qualquer título que fala, excetuando apenas o cargo comissionado. Aqui fala, apreciar para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal. A qualquer título. Mas a admissão de pessoal, eu entendo... Mas o contrato temporário não é admissão. Não é admissão. É admissão de pessoal temporariamente. Eu entendo como um contrato. Pois então, está meio... É difícil. Se fala, a qualquer título, qual é o título? Ou é efetivo... Ou é comissionado. Não, a comissão adcetua. É a exceção da norma. Pois é, mas quando você... Quando diz a qualquer título, são todos os outros títulos, com exceção do comissionado. Eu posso até estar, como se diz assim, enganado. Mas isso aí pode ser apagado também na doutrina. Eu ouvi a aprovação de uma instrução normativa, que foi bastante analisada dentro do contexto do tribunal e o caso, os contratos temporários não necessitariam mais de serem encaminhados ao tribunal para efeito de apreciação e registro. E sim, que isso fosse... Aliás, eles não precisam nem mandar mais, porque com o SICAP e AP, eles são obrigados a prestar as informações das variações dos dados de pessoal durante o... O exercício. O exercício. É. E procedendo os registros para aqueles... Porque no caso do registro, no caso de concurso, né? Sempre tem a autorização para fazer registro e considerar a despesa legal. Nesse caso aqui, não precisa mais encaminhar a documentação. E outra. Ele... Um processo de 2015, mas foi um processo que houve várias diligências com demora do ente em responder. Então, agora, não justifica mais. Eu propor, considerar legal isso aqui e proceder o registro. Por isso que eu estou retornando e dizendo a ele que isso será verificado em auditoria do que é feito através do SICAP e AP. Certo. Então, a discussão... Só para registrar a minha opinião... É que fica registrada a fala... De que, independentemente da forma como vai fiscalizar o contrato temporário, ele tem que ser apreciada a legalidade para fins de registro. Só para registrar a minha opinião... Coloco em votação. Como vota a conselheira Doris? Com o relator. Conselheira Severiano? Com o relator. Com o relator aprovado conforme o voto. Agora, são as propostas que são trazidas pelo conselheiro substituto Orlando Auzazio. Essa primeira, eu estou impedido. Eu queria que a conselheira Doris assumisse a presidência enquanto ele relata essa primeira proposta. Pois não. Então, vamos lá. Processo 12.159.2016, oriundo do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado Tocantins, sendo interessado Sebastião Alcides Praxedes. Senhor presidente, senhora presidente, senhores conselheiros, eu trago esse processo que trata da aposentadoria do servidor dessa casa, Sebastião Alcides Praxedes. Eu queria solicitar a presidência que fosse feita uma moção de aplausos a todos esses servidores, tendo em vista que já é um precedente que tem nessa Câmara. O processo está devidamente instruído conforme a norma da casa e o Ministério Público e a auditoria são favoráveis ao registro da portaria número 21, que leva para inatividade a servidora Sebastião Alcides Praxedes. E a nossa proposta de decisão, senhora presidente, senhores conselheiros, é no mesmo sentido de acompanhar duas casas para sugerir o registro da portaria, do ato administrativo exalado pela presidência desse tribunal, portaria número 21, de 21 de janeiro de 2016, como a proposta. Em discussão, em votação, o ato e a moção de aplausos com o relator. Devolvo a presidência ao senhor conselheiro Wagner Praxedes. Certo. É só falar que depois que foi decidido aqui na Câmara, daquela moção que, daquele processo da escola, não trouxe até a proposta sua, a Câmara fez o levantamento de todos os aposentados que passaram por essa Câmara do Tribunal e nós estamos enviando todo, a medida que passa o processo aqui, já estamos enviando já essa correspondência. Então, seguindo ao processo 15-270-2016, é a aposentadoria Pedro Nunes da Glória, Tribunal de Contas. Mesma situação, senhor presidente, do anterior, que vai para a inatividade o servidor Pedro Nunes da Glória no cargo de integrante, no cargo de técnico de controle externo, integrando o quadro de servidor desse Tribunal de Contas. O ato que leva o servidor é a aportaria número 916 de 30 de novembro de 2015, ratificada pela 708 de 14 de novembro de 2016. Os autos de conta devidamente instruídos, o corpo especial de auditor é favorável ao registro e o Ministério Público também. E a nossa proposta de ação, no mesmo sentido de que seja registrado o ato de aposentadoria, a aportaria número 916, ratificada pela 708, que leva para a inatividade o servidor Pedro Nunes da Glória. Certo. Falas iguais, coloco em discussão os autos. Em votação, como vota a conselheira Dóris? Como vota a conselheira Dóris? Com o relator. Conselheiro Severiano? Com o relator. Com o relator, aprovado conforme o voto. E fechando aqui o processo 272-2017, trata também de aposentadoria, ex-funcionário do tribunal, Passondas Martins Viana. Da mesma forma, esse processo também trata da aposentadoria do conselheiro substituto, na época Passona Martins Viana. O ato que levou ele à aposentadoria foi o 571, de 21 de setembro de 2016, ex-arado pela presidência desse tribunal de contas. Na tramitação, o processo foi instruído devidamente e o Corpo Especial de Auditor e o Ministério Público de Contas foram favoráveis ao registro do ato, tendo em vista que a documentação carregada nos autos atende à instituição normativa. E o nosso propósito desse, senhor presidente, também no mesmo sentido de acompanhar e sugerir o que seja determinado o registro do ato de aposentadoria do cérebro do Passona Martins Viana. Coloco em discussão, falas iguais, coloco em discussão os autos. Em votação, como vota o conselheiro Dóris? Com o relator. Conselheiro Severiano? Com o relator. Com o relator, aprovado conforme o voto. Pauta esgotada, nada mais à venda tratada, declara cerrada a presença de sessão, pedindo que os pares não esqueçam de assinar. Obrigado.